Olá amigos da TV Itajubá, estamos iniciando mais uma edição do programa Pro Esporte. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. As rodadas vão acontecendo, vamos falar da grande final que tivemos aí no último sábado, da categoria veteranos acima de 50 e outras categorias que vão chegando aí naquela reta final. Fernando Araújo, tudo bem Fernando Araújo? Como é que foi a semana? Graças a Deus, tudo bem? Tudo bem Marco? Graças a Deus, bom demais. Vamos lá, vamos começar de novo né? Começar de novo, com certeza. Daqui a pouquinho nós vamos falar da grande final que tivemos no último sábado. A TV Itajubá esteve também presente no evento. Timico contra o time do Ivema de Maria da Fé. Timico é o grande campeão, venceu pelo placar de dois tentos a um. Destaque aí para o Maurão, fez um golaço aí no segundo tempo. E uma partida movimentada né Fernando Araújo mesmo? Categoria de 50, alguns jogadores já com aquela barriguinha, mas se dedicando né? Com certeza, eu até estranhei o pique dos cinquentões, as duas equipes movimentando bastante. Muitos atletas ainda em condição física muito boa. Nós vimos um grande jogo, muito movimentado. Gostei da partida. Tivemos um minuto de silêncio antes da partida, em homenagem aí ao empresário, sócio do Country, o Fio, lá da Piedade. Que infelizmente jogando futebol, veio a sofrer um mau súbito. A família do Fio, as condolências aí da TV Itajubá e também da Semel. É com certeza, foi uma notícia muito triste para nós, mas são contingências da vida, a vida segue, mas fica aqui também em nome da Secretaria Municipal de Esportes, da Prefeitura de Itajubá, as condolências da família do Fio. Daqui a pouquinho, imagens desse jogo entre Timico versus o time do Ivema, de Maria da Fé, também conhecido aqui em Itajubá como Mariense Antigo. Nós temos aí outros resultados da semana. Antes dos resultados da semana, Fernando Araújo, vamos falar de Piranguinho. Piranguinho tivemos o primeiro jogo da final do Campeonato Adulto e agora vamos ter o segundo jogo da grande final no próximo domingo, né? Nós tivemos ontem a primeira partida da final lá em Piranguinho, entre Vasco e a equipe dos moleques. Os moleques venceram com 1x0, um jogo também muito movimentado, um público muito bom lá em Piranguinho também. E na semana que vem a grande final, que aí decide o Campeonato de 2017 lá. E lembrando que nesse caso os moleques agora têm a vantagem de jogar pelo empate, né? Então a equipe dos moleques já saiu com um passo à frente aí nessa grande final. Ninguém nem é melhor que você para falar sobre o Campeonato de Piranguinho. Até porque, primeiro, você é filho da terra, né? Você é um piranguinhense e também você já atuou na Secretaria de Esportes daquela cidade, já esteve à frente do campeonato. Como você analisa hoje o Campeonato da cidade de Piranguinho? Algumas equipes saíram, outras entraram, né? É, existe uma dinâmica, né? Eu não estou lá à frente da Secretaria, mas eu tenho muito contato lá com o Laíro e com o Beto, que estão fazendo um grande trabalho lá, né? Sobre a orientação da prefeita Helena. Eu tenho acompanhado a distância, mas a gente tem tido as informações. Inclusive, a categoria sub-20 de Piranguinho está disputando o nosso Campeonato Sub-20 aqui, a Copa Regional. E o Campeonato lá está muito movimentado. Sempre foi. Hoje é uma tradição da cidade, né? O Laíro e com o Beto estão fazendo um trabalho muito bacana. E a gente espera que possa fechar no próximo domingo também com chave de ouro, como nós fechamos aqui a categoria veterano. E isso quem ganha a região, né? Independente de qual cidade, nós teremos domingo que vem também uma grande final na Armelópolis. Então, são os jogos que vão movimentando a nossa região. É muito importante que a nossa região seja fortalecida com o futebol amador, com o futebol veterano, com as categorias de base. Então, acredito que Piranguinho, no próximo domingo, também vai fazer uma grande festa. Moleques e o Vasco. O Vasco é lá do Trevo do Capote, né? Sim, é do bairro do Açudinho. Do Açudinho, lá no Trevo. E esse time aí, Moleques? É da cidade mesmo, né? O professor Salvo é o responsável pela equipe, é uma equipe muito boa. O Vasco também é um time muito bom. Foi um jogo aberto ontem, muito franco, um jogo bastante movimentado. E domingo que vem, se tudo der certo, a gente vai estar lá também prestigiando. Acho que é importante nós estarmos sempre unidos com a nossa região. Atletas de Itajubá jogam em Piranguinho, ou Piranguinho jogam aqui o campeonato regional. Então, é uma troca de interatividade, uma troca de informações. Acho que é muito legal. E torcemos que lá em Piranguinho consiga também fechar com chave de mão. Além de ter, Piranguinho tem um campo excelente, né? É um gramado muito bom, né? Um estádio muito bem arrumadinho, estádio iluminado, tem as condições boas para o atleta. Eu acredito que a região aqui, nós estamos bem servidos de bons campos. Beleza. Vamos chamar o intervalo? Vamos lá. Daqui a pouquinho, saímos de volta com os resultados da semana. E tudo sobre a grande final do campeonato regional, categoria Veteranos, acima de 50. Chandinho Calçados e Confecções. A moda ao seu alcance. Qualidade, variedade e ótimos preços. Uma infinidade em tênis e sapatênis das mais famosas marcas. Chinelos, camisetas, camisas sociais, calças, bermudas, acessórios e muito mais. Chandinho Calçados e Confecções. Na Avenida Capitão Gomes, a Rua do Bretas, ao lado da Matriz São José. Telefone 3622-0534. Programa Pro Esporte, aqui pela TV Itajumá. A TV que pega no seu celular. Fernando Araújo, passa pra gente os resultados da última rodada da Copa Regional e das diversas categorias que tem acontecido. Bola rolando por todos os quatro cantos da cidade, né? É, foi na última rodada. Um sábado de manhã chuvoso. Que nós até achávamos que temos que adiar a rodada. Mas, graças a Deus, conseguimos fazer os jogos. A equipe do Teofi Moreira, no Sub-11, venceu o Caio Minas por 6x2. E no Sub-13, o Caio Minas venceu o Teofi Moreira por 3x2. Tivemos na preliminar da grande final do Veteranos, o Sub-17. O Tigres da Serra de Maria da Fé, vencendo a equipe do Fênix por 5x3. E a grande final que aconteceu aí no campo do Iracã tarde, né? Que foi o Veteranos de 50, Timico 2 e Vema 1. E tivemos também a vitória do Iracã sobre o Caio Minas, Sub-17, por 4x3. Foi um jogo muito movimentado também na parte da manhã. E aí nós tivemos, esse aí fechou as nossas, algumas classificações ainda dependem. Como no Sub-13 e no Sub-11, nós temos mais uma rodada no nosso final de semana. E já teremos também a semifinal do Sub-15 e do Sub-17. Ou seja, nesse final de semana os jogos aconteceram apenas no sábado, né? Sábado e um jogo apenas no domingo. Ah, um jogo no domingo. Tivemos um jogo no domingo porque devido às provas do Enem, nós ajustamos a tabela para não prejudicar as equipes. Porque a maioria, muitos atletas de categorias de base, Sub-20, Sub-17 e às vezes algum atleta do Amador, eles fazem as provas do Enem. Então, para não atrapalhar, nós fizemos um ajuste na rodada. Poderia acontecer até de alguma equipe, depois se sentir prejudicada, quer dizer, aí ia correr atrás, né? É, na hora que a bola rola, cada um quer ver o seu lado, né? Com certeza, com certeza. Quer ver o melhor para você. Então, qualquer coisa que aconteça pode ser que prejudique a equipe. Bom, e no próximo domingo teremos aí mais uma rodada. O cerco vai se afunilando, né? É, vamos chegando, né, nas retas finais. Nós teremos, né, um feriado meio de semana, no dia 15. Então, nós teremos uma rodada do Sub-17, às 14 horas, Samp de Pedralva versus o Iracã. E às 15 horas, a equipe do Anubom no Sub-20, enfrentando a equipe do Piranguinho também na semifinal. No feriado, o pessoal que tiver sem atividade já tem uma atividade para curtir um futebol de base no campo de Iracã na parte da tarde. Samp, esse Samp aí de Pedralva, fala para mim a respeito desse time. Samp é uma associação de amigos do Melhor Pedralvense, uma equipe estruturada, uma equipe muito boa, comandada lá pelo professor Fábio. Então, é uma equipe Sub-17 que está vindo forte também, está brigando para classificar. Joga um jogo difícil contra o Iracã, o Iracã buscando a primeira colocação. Então, nós teremos nesse feriado aí do dia 15, na quarta-feira, esse jogo entre Samp e a equipe do Iracã. Uma equipe muito boa da Samp e o Iracã vai enfrentar uma grande equipe. E o Anubom em Piranguinho, que vai ser a primeira semifinal da categoria Sub-20. Esse time do Piranguinho é uma seleção local? É, são garotos de até 20 anos, né? Então, tem atletas do Trevo, do Capote, Santa Bárbara, atletas da cidade. Então, é um time muito bem montado, uma equipe muito boa. Se tiver a oportunidade de ver, vai ser uma grande semifinal. E falando sobre o Iracã, o Iracã, a maioria das categorias trabalhando só com base mesmo esse ano, né? Só base. O Iracã está focado na base, né? Desde a categoria de base lá no Sub-9 até o 17. E depois também com a equipe que está muito forte no Iracã. É o veterano do Iracã, que tem feito jogos na região, disputando campeonatos na região. Não disputou esse ano por motivos particulares da equipe, mas foi um grande parceiro nessa Copa Regional. E o que me chama a atenção também é o time do Anubom, que vai decidir aí a Série Prata, também com o Sub-20 aí chegando junto, né? Sub-20, é uma equipe boa, bons atletas. E o importante, nós já comentamos aqui em outras vezes, é a criação da base, né? Você fomentar atletas porque, para os próximos anos, como o Campeonato Série Ouro é um campeonato pesado, você já tem uma base muito forte para disputar o ano que vem na Série Ouro, tendo em vista que o Anubom já está na Série Ouro. Tá aí, os jogos no meio de semana. Dois jogos no meio de semana, aproveitando o feriado de quarta-feira, 15 de novembro, feriado de Proclamação da República. Seguindo com os jogos no final de semana, né? Nós teremos o Sub-11, né, no sábado, no campo do Vasco, Fênix e Tigres da Serra. Teremos também Fênix e Tigres da Serra na categoria Sub-13. E no Sub-13 também, no campo do Atlético, nós teremos Clube da Juvence e o Iracã, que também, essa categoria, define aí os semifinalistas. E na parte da manhã, no Iracã, nós teremos a primeira semifinal do Sub-15, entre o Iracã e Delfim Moreira, Caiô Minas e Belasópolis. Um jogo às 10 e o outro às 11 horas. E à tarde, nós teremos a semifinal da categoria Sub-17, que ainda não está definida. Esse jogo de quarta-feira, entre o Iracã e o Samp, define o primeiro e o quarto colocado. Então, é um jogo importante que vai definir a classificação. E aí, sim, no sábado, nós teremos, na parte da tarde, às 14 horas, a primeira semifinal do Sub-17, o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Lembrando que quem classificar em primeiro, na semifinal, joga pelo empate. E o segundo e o terceiro, se o jogo terminar empatado, aí a decisão é nos pernos. Um detalhe também que me chama a atenção, na categoria Sub-15, nós temos o time Delfim Moreira e o time de Brasópolis. Então, quando vem com o nome da cidade, é um time, é um selecionado local? Sim, na maioria das vezes, sim. Inclusive, Brasópolis tem atletas de Sapucaí e Rinho, tem atletas de Cruzeiro. O time Sub-15 do Brasópolis é um time muito forte. E vai enfrentar o Caiô Minas, que também é um time bom. E o Iracã e o Delfim Moreira já encontraram na fase de classificatória, agora vamos encontrar de novo. E aqui saem os dois finalistas para o grande jogo do dia 2 de dezembro. E esse Delfim Moreira, ele tem chance de bater os diabos brancos, não? Tem chance, inclusive no último jogo entre o Iracã e o Delfim Moreira, a equipe do Delfim Moreira, com nove jogadores, por pouco, não ganharam o jogo. Eles perderam de 1 a 0, tomaram um gol quase no final do segundo tempo. Então, é um time muito forte. Então, o Iracã já conhece, né? E nós teremos aí, com certeza, uma grande semifinal no próximo sábado. Lembrando que quem está nos assistindo aí pela internet, pelo computador, pode baixar o aplicativo, viu? Baixe o aplicativo da TV Itajubá, você vai pegar no seu smartphone, aí no seu celular, você vai pegar toda a programação da TV Itajubá, bem como a programação atualizada, a programação atualizada do programa Pro Esporte. Bom, estamos falando aí desses jogos aí, o Fernando Araújo, que vão movimentar o final de semana, né? Sim, além do jogo de domingo, que também é a segunda semifinal do Sub-20. Nós teremos na quarta-feira Ano Bom e Piranguim, definindo um finalista do Sub-20. E no domingo, às oito e meia da manhã, nós teremos Santa Luzia e Caiominas, também definindo mais um finalista do Sub-20. O Santa Luzia, e assim como o Ano Bom, o Santa Luzia chegando não só em uma categoria, não só na categoria adulto, como também na categoria Sub-20. Quer dizer, trabalho de base, o time de adulto, quer dizer, está sempre chegando o Fernando Araújo. Sempre chegando, e eu sempre bato na teca, nas nossas reuniões com os clubes, justamente isso, a formação do atleta, né? Para você, primeiro, ter um lado social, né? Você traz a garotada para participar, para estar tendo atividade, né? E o segundo é a reposição de peças para o próximo ano, que às vezes existem as janelas, né? Algumas transferências, o atleta sai da equipe, vai para o outro, e você já tem peça de reposição. Acho que é muito importante essa preocupação com a categoria de base. Daí a importância também de se ter um espaço físico para a prática de esportes naquela região, né? Onde tem os bairros Santa Luzia, Santa Helena, Jardim Bernadete, o Jardim Santa Terezinha, né? O novo bairro que tem ali, próximo ao Jardim Bernadete, indo para o bairro Santa Luzia, Reborjão, Moquem, onde vai ter esse projeto dessa Vila Olímpica, para movimentar esse pessoal. É, inclusive, eu não posso confirmar, mas vai estar em andamento, um projeto de parceria entre a equipe do Ratatá com o pessoal da Piedade, para o uso do campo da Piedade, justamente para atender todos esses bairros que você citou, além do bairro da Piedade. Então, o Paulo Luzia estava conversando comigo outro dia, eles estão em uma parceria lá com o Humberto, o pessoal do Esporte Clube do Piedade, para que eles possam desenvolver o trabalho junto, e aí sim, já pegar toda aquela região ali e fazer um trabalho de escolinha muito bem estruturado. Com certeza, você pega naquela região, se você tem o campo da Piedade, é a única área de lazer, principalmente para a prática do futebol. Depois, você seguindo só lá no bairro dos Mendes, que já é Pirambuçu. Exato, então, acho que isso é muito importante, a preocupação, que não precisa apenas ser o poder público, eu acho que todo mundo, toda a sociedade pode pensar nisso, pode ajudar no processo, e não ficar apenas dependendo do poder público para você desenvolver a prática esportiva. Eu acho que é muito importante essa união dos bairros, das cabeças pensantes dos bairros, para que eles possam, então, fomentar aí o esporte. Porque ninguém perde, todo mundo ganha. Com certeza, você praticando esporte, você não perde, tanto a parte física, quanto a parte social. Com certeza, vou aproveitar, vou chamar o intervalo, e na sequência eu volto trazendo imagens do Campo de Iracã, do jogo do último sábado, a decisão. Estamos apresentando o programa Pro Esporte, aqui pela TV Itajumar, a TV que pega no seu celular. Xandinho, calçados e confecções. A moda ao seu alcance. Qualidade, variedade e ótimos preços. Uma infinidade em tênis e sapatênis, das mais famosas marcas. Chinelos, camisetas, camisas sociais, calças, bermudas, acessórios e muito mais. Xandinho, calçados e confecções. Na Avenida Capitão Gomes, a Rua do Bretas, ao lado da Matriz São José. Telefone 3622-0534. Programa Pro Esporte, aqui pela TV Itajumar. A TV que pega no seu celular. Falamos agora do jogo entre Vema e a equipe do Timico, grande campeão, categoria veteranos acima de 50. Vamos falar desse jogo, Fernando Araújo. A gente até arriscava, talvez, uma vitória do Ivema, tinha um time um pouco mais leve, mas sobressaiu a raça do time do Timico. O Timico foi uma equipe mais... Ela tomou bastante seu foco no jogo, foi muito atacada, foi muito testada, mas em compensação, as oportunidades que teve, ela foi lá e resolveu o jogo. Dois lances que praticamente definiu. Depois o jogo ficou mais aberto. A equipe do Ivema teve grandes oportunidades. Eu também achava que por ser um ataque mais rápido, com o rival do próprio Paulo Dêncio, o Marcinho no meio, o jogador também, muito interessante. O Odair, o Preto inclusive. Então era um time que você via que ele tinha mais poder de arranque. Mas em contrapartida, o time do Timico tem um meio de campo muito forte, né? Com o Martinho, o próprio Juvenil, o Josi, o Cupim dando muito trabalho. E a referência lá na frente, que é o Mauro, né? O Mauro Villanás, o popular Maurão, que é um jogador definidor. Ele sabe fazer gol, ele dá sorte para o gol. É uma pessoa que está sempre sendo o artilheiro dos campeonatos que disputa. Então o time do Timico aproveitou as oportunidades e venceu. Acho que foi um jogo muito franco, muito aberto, jogaço de bola. Uma arbitragem, diga-se de passagem, muito boa. O que apitou o jogo foi o Carlos Bure. E jogador profissional, né? Capazou o Peracã, Esmate, Mariense, os times do Paraná, Mato Grosso. Quer dizer, um cara que... E agora? Levou o jogo tranquilo, né? A hora que foi para conversar com os atletas, como já foi boleiro também, fica mais fácil, né? Porque ele fala a língua do jogador. Acho que ficou tranquilo, né? Não tivemos nenhum problema no jogo. E valeu a pena. Quem foi no estádio assistiu a um grande jogo de futebol, principalmente se tratando de veterano de 50. Que, aliás, me surpreendeu o condicionamento físico desses atletas. Acho que o time de... O pessoal de 50 anos está com um condicionamento físico muito legal. Bom, a TV Itajubais esteve presente no segundo tempo do jogo, né? Transmitimos todo o segundo tempo, a entrega da premiação. Então, nós tivemos o primeiro tempo, terminou 1x0 aí para o time do Timico. Depois tivemos o segundo tempo, gol do empate do Ivema e o gol da vitória do Mauro, que foi um golaço. Vamos assistir esse jogo aí? Vamos assistir esse segundo tempo? Vamos para imagens desse jogo? Agora, imagens desse gol aí, do Marcinho. O gol do Marcinho, o gol de empate do time de Maria da Fé. Um golaço. Um gol de time grande, um gol de atleta que sabia o que estava fazendo. A bola foi no ângulo. Infelizmente, o Elson foi em cima, mas não conseguiu pegar. É, um golaço, realmente. Um gol digno da categoria adulto, né? No segundo tempo, os jogadores já um tanto quanto cansados. Mas foi aquilo que você falou, jogo aberto. O Ivema fez o seu gol. Quando todos achavam que o Ivema poderia buscar o segundo gol, um jogador importante desse time do Ivema, o Odair, que jogou também, foi profissional do Mariense. Quer dizer, um jogador que articula bem o meio de campo ali. Ele acabou machucando. Isso fez com que o time do Timico crescesse na partida, prevalecesse a experiência de jogadores como o Zé Henrique na defesa, tal. O próprio Marquinhos, o meio, o Cupim. E rapidinho chegou-se ao segundo gol, um golaço do Mauro. Vamos ver o gol do Mauro? Vamos lá, vamos ver o gol do Mauro? Olha aí, golaço, hein? Fala sobre esse gol, Fernando Araújo. Golaço do Mauro, né? O Mauro já é um especialista em fazer gols. É um jogador que sabe, que tem o cheiro do gol. Ele é sempre um artilheiro. E enquanto ele tiver condições, ele vai estar sempre fazendo. O Mauro, será que ele quer ser chamado de Louco Abreu ou de Cavani? Eu não falo Cavani, né? Porque está na crista da onda, né? O Louco Abreu já encerrou. Ele quer o que está na crista da onda. É, não é bobo não, né? Não, é um grande jogador. Um cara que a gente conhece há muito tempo. Uma pessoa do bem, maravilhosa. Uma pessoa do bem. Eu estou muito conhecido entre as crianças e adolescentes da cidade. Ele tem um comércio de videogame nas proximidades do mercado. Então, é uma pessoa muito benquista na cidade, sempre tratando bem essas pessoas que frequentam a sua casa comercial. Maravilha. E o Mauro merece, né? É um cara bacana. Ele deve ter uma galeria imensa lá de troféus de artilheiros. E agora pegou mais um. Agora estamos vendo aí imagens do apito final do Borê, do Carlos Borê. E a entrega, a partir de agora, é a entrega da premiação em algumas equipes. Aliás, além da equipe campeã e da vice, algumas outras equipes também foram premiadas, né? É, foram premiadas, né? Campeão, o time Mico. Vice-campeão, o Ivermo. Terceiro colocado foi o Atlético. Quarto colocado, o Master Paraíso. E além de cada equipe que disputou o campeonato, recebeu um kit de camisas patrocinadas pela Secretaria do Esporte e Esporte, juntamente com o Ministério do Esporte. Então, todas as equipes que disputaram o campeonato do veterano de 50, receberam lá o seu uniforme completo, lá, 16 camisas para cada equipe. E foi uma entrega legal, uma festa boa, todo mundo gostou. Inclusive, eu recebi várias mensagens de representantes de equipes agradecendo. Foi muito legal. A chuva que caiu, a chuva forte que caiu na madrugada de sexta para sábado, e no sábado pela manhã, até por volta das 11 horas, meio-dia, deixou o gramado no tapete, né? Principalmente para veteranos. Sim, mas até foi preocupante, porque por volta de meio-dia, nós estávamos naquela situação de anular. Cancelar o jogo, né? Cancelar o jogo, o pessoal do time rico já tinha me ligado, o pessoal de Marilha da Fé dizendo que não, vamos manter, vamos ver. E nós esperamos, vamos aguardar, porque, né, de repente deu uma tarde bonita em Itajubá, com a chuva o gramado ficou espetacular, o campo do Iracã ficou no tapete, foi uma, realmente facilitou muito o jogo. O torcedor foi, compareceu, deu uma tarde maravilhosa, e a gente espera que até o final a gente consiga fechar todos os jogos dessa forma, eu acredito que vai ser muito bom. Tivemos até um contratempo no final do jogo, um acidente envolvendo o torcedor, que acabou caindo da arquibancada, mas aí vem aquela necessidade que eu falo em toda partida de futebol, de se ter uma ambulância, a guarda municipal também estava presente na hora, o pessoal já fez os primeiros socorros ali para aquele torcedor, o torcedor foi encaminhado até a ambulância, não sei se é da prefeitura, o SAMU, da própria prefeitura, e encaminhou o torcedor para o hospital, daí a importância de se ter ambulância, de se ter pessoas preparadas para algum acidente, né? Exatamente, vale ressaltar que todos os jogos, todas as categorias de base, quanto o amador, o veterano, a prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde, eu queria aqui mandar um abraço ao secretário Nilo, como também ao Paulinho, que é o coordenador, que todos os jogos têm uma ambulância da prefeitura para fazer o primeiro socorro. E tem um detalhe, uma equipe de enfermagem estava lá, atendeu, juntamente com a guarda municipal, o torcedor, o Zacarias, que é um vizinho lá do campo do Huracã, foi encaminhado ao hospital, ele sofreu só uma escolhação na cabeça, mas já está tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus, tudo tranquilo, e esse primeiro socorro é a função da organização de atender. Está certo? Então, isso foi feito, graças a Deus, e a partir de agora, a gente vai estar torcendo aí para que os jogos finais, a gente possa ter bons jogos aí, sem problemas. Vamos ouvir o Maurão? O Maurão foi o artilheiro aí do jogo, um dos melhores em campo, fez um golaço. O Maurão conversando aí com o pessoal da TV Itajubá. Vem cá, vamos seguindo por aqui. Vem cá, Maurão, vem cá, Maurão. Vamos falando aí com a TV Itajubá. Tranquilão, meu filho? Belezinha? Quantos gols, Maurão? Oito gols. E aí, como é que... Está correndo igual, como criança, hein, menino? Estamos jogando igual criança, mas o time nosso é muito forte, né? Aí ajuda a gente a fazer gol, a bola chega. Mas está de parabéns o Edifar também, que jogou muito. Foi um bom jogo, né? Bom jogo. Agora, com essa lua, horário brasileiro de verão, tem que começar mais tarde, né? Tem que começar mais tarde mesmo, está certinho, o horário está bom. Tudo certo. Mais uma vez está aí o Maurão, né? Grande jogador, e agora vamos ver se ele vai ser artilheiro do ano que vem de novo. Esperamos, né? Que é uma pessoa carismática, gosta de jogar, toda vez que disputa, um jogador que nunca deu problemas, né? Então a gente espera que o ano que vem o Mauro esteja aí de novo. É um grande caráter, um grande cara. A gente espera que, não só com ele, mas com vários atletas da cidade, a gente contar o ano que vem. Porque o ano que vem já tem a turma de 68. Já começa a chegar aos 50 de 68. É verdade. Então, quer dizer, vai ter muita gente nova chegando também no campeonato de 50. E aí a gente vai começar a pensar, talvez, numa categoria mais acima, né? Vamos pensar aí nos 55, acima de 55, para a nova equilibrada. Porque quem está fazendo 50 agora, existe uma certa diferença com alguns atletas. Então é uma questão a gente pensar o ano que vem. Como também a categoria de 40, que a gente espera o ano que vem reativar. E eu conversei também com o vereador Fabrício. Ele que foi diretor com você na prefeitura, na última gestão. Agora foi eleito vereador, já esteve aqui na TV Itajubá. Também falou, é um despotista, falou também sobre essa final. Vamos ouvir o vereador Fabrício. Você jogou esse campeonato, Fabrício? Não, não joguei não, Margot. Não tem idade ainda não, né? Ainda não, ainda não. Mas foi espetacular. Primeira Copa Regional de Futebol. Parabéns às duas equipes. Fizeram uma grande final, digna de campeonato de 50. E todo mundo, ex-jogador da atividade. Realmente foi um espetáculo. Parabéns para a prefeitura, organização da CEMEL, Secretaria de Esporte. Com o capitaneado pelo Júnior, Araújo à frente. Todos os eventos que englobam o futebol. Itajubá está de parabéns. Agora, esse tempo que fez hoje de manhã, essa chuva ajudou bastante. O gramado ficou tranquilo, bom para a prática do futebol. E o torcedor compareceu, né? Não, isso é verdade. A torcida compareceu aí. Torcida do Timico, parabéns. Torcida do Timico. O pessoal de Maria da Fé também esteve presente. Então foi um grande sábado. Um grande jogo de futebol. Principalmente um grande jogo de futebol, né? Um dos equipes bem atacando, sem violência. Todo mundo amigo. Isso que importa, Marco Aurélio. E dia 3 de dezembro agora também a final do Amador. Duas finais, né? Duas finais da categoria prata e ouro. É, justamente. Vai ser um grande evento também. Esse primeiro campeonato da regional de Itajubá, que foi promovido por Secretaria. Está de parabéns. Vão ser duas grandes finais. É um espetáculo. Graças a Deus o Itajubá está voltando a ser uma cidade do futebol. Muito obrigado pela participação. Então está devendo uma visita para a gente de novo, hein? Não, pode deixar. Eu vou lá fazer. Mas só falta convidar. Convidar eu estou lá. Eu mando um abraço no Beto lá. Pode deixar. Será dado. Um grande abraço a todos. Outro. Está aí. TV Itajubá, TV que pega no seu celular. Está aí, Fernando Araújo. Fabrício aí também sempre prestigiando, né? Sim, é importante. Ele já esteve lá junto com a gente. Uma pessoa também ligada ao esporte. Tem feito um bom trabalho na Câmara Municipal. Está sempre presente nos nossos eventos. E é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, respeito pelo que ele tem feito, né? Não só dentro da Câmara, mas fora dela. Foi colega de trabalho nosso. Graças a Deus é uma pessoa que tem colaborado e muito dentro do esporte da nossa cidade. E contamos com o Fabrício sempre, né? A gente espera que nos próximos jogos os outros vereadores também possam aparecer. Eu acho que é importante a presença da Câmara Legislativa no evento deles. Programa ProSpots de volta aí na próxima semana, trazendo mais resultados, mais informações. Vamos conhecer o campeão também de Ipiranguinho semana que vem, campeão de Marmelópolis, Fernando Araújo, sempre trazendo aí as informações para a gente. Fernando Araújo, uma ótima semana para você, meu amigo. Um abraço, Marco. Um abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Programa ProSpot, aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.